Olá, nossa convidada de hoje nasceu no 17 de novembro, mesma data da saudosa escritora cearense, a centenária Raquel de Queiroz. Alguns fatos também coincidem. Ambas mulheres com vitalidade na terceira idade, pertencentes a academias de letras e literatura, e que nos orgulham pela escrita de crônicas, pelo regionalismo, pelas colunas escritas em jornais de todo o país, pela vida simples e pela vontade de Quero Mais. Vamos receber hoje uma senhora de 93 anos, que após os 60 e já aposentada, passou a se dedicar à escrita. E já são mais de 10 livros. Eu recebo hoje a cronista e poetisa catarinense, nascida na capital, Osmarina Maria de Souza. O Mulher em Foco está começando. A gente vai ficando velha e esperando a safra nova, mas não é preciso pressa. A literatura é como floração, rebenta espontaneamente. É com esses dizeres da escritora Raquel de Queiroz que eu escolhi para dizer seja bem-vinda, Dona Osmarina. Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Muito bem. Agora melhor até porque estou aqui. E obrigado pelas palavras de Raquel de Queiroz. Eu lembro de uma crônica dela sobre a farinha de Florianópolis. Eu lembro de uma crônica na revista Cruzeiro. É mesmo? Sobre a farinha mais gostosa do Brasil, que era em Barreiros. Porque ela sabia das coisas, porque é mesmo, não é? E a senhora sabia que ela nasceu no mesmo dia da senhora? Pois eu não sabia disso. Até para mim é muito bom saber que... 17 de novembro, não é? É, 17 de novembro de 1929. Isso, a data 17 de novembro foi a mesma. Dona Osmarina, como é que é a vida de escritora? É uma vida gostosa, porque sempre a gente tem que passar para o leitor uma verdade, um momento de distração, um momento alegre. E eu passo as minhas crônicas, muito simples mesmo, mas eu tenho amor às minhas crônicas, porque são feitas com muito carinho. E eu acho que todo escritor também faz o seu trabalho, seja esse ou aquele assunto. Quando a senhora fala que são escritos simples, o que a senhora quer dizer? Que não usam palavras difíceis? Ou que a senhora, na verdade, usa de toda a sua essência e humildade para colocar esse sentimento para fora? É, porque eu aprendi que a crônica é a escrita mais simples, para o escritor é a mais simples. E sempre a crônica é uma verdade. A crônica é contar uma passagem. Então, todas as minhas crônicas, desses meus livrinhos aí, são verdadeiras, muito simples e que me deram muito prazer. Tem um colega que diz, Dona Asmarina, a senhora é a escritora dos guardados. Porque tudo são coisas guardadas na memória e na gaveta. Até tem um livro aí que o nome é Fundo de Gaveta, porque eu vou buscar lá nas gavetas, nas revistas antigas, as histórias que eu conto. Então, é uma alegria muito grande escrever. E haja memória, hein? É, eu passo no computador quase o dia todo com uma cervejinha do lado. Sério? Será que esse é o segredo, então? É, hoje eu já tomei a minha cervejinha todos os dias. Eu tomo uma latinha de cerveja, ou meia mesmo. E sempre foi assim? Eu acho que há uns 10 anos para cá eu tenho isso, né? É a busca de alguns pequenos prazeres que a vida pode nos dar. Seja leitura, seja um drink, seja dormir bem, seja conviver com a família. Porque é realmente um prazer escrever e ler. Agora, quase não posso ler por causa da minha visão, né? Inclusive, estou com alguns livros lá. Inclusive, a biografia de Barack Obama está na minha cabeceira. Só li algumas páginas porque a visão não está me... Tem que ler com a lupa, né? E é muito difícil ler com a lupa. Mas sempre tem uma saída, né? Ou com a lupa, com ambientes mais claros durante o dia. Mas a leitura é que nos... É um alimento. Para mim, a leitura é um alimento de espírito, né? Tem que ser, né? Senão fica lá na frente da televisão o dia todo. Não pode, né? Não pode. É computador e... Dona Esmarina, como foi a sua infância aqui em Florianópolis? A minha infância foi muito simples, muito pobre. Eu me criei aqui no Morro do 25. Eu vim... Meus pais vieram morar ali. Eu acho que eu tinha meses, ou um ano, ou dois. E saí dali já casada, né? Então, as minhas brincadeiras eram com as meninas pobres, brincando na chuva, na lama. Não tinha brinquedo, era... A minha mãe fazia bruxinha de pano para mim e para as meninas da vizinha. E era caquinho de louça quebrada. A comidinha era folha de laranja, sabe? Ou um araçá, ou uma framboesa. Era uma simplicidade assim, né? A minha vida infantil foi sempre muito simples, né? O que seus pais faziam, trabalharam? A minha mãe era empregada doméstica. Ela nasceu na colônia de águas mornas. E o meu pai era estivador no porto, né? Analfabeto também, todos dois analfabetos. E vivíamos na... A nossa casa não tinha assoalho, só tinha uma divisória, a cozinha, e o resto da casa. Ali o resto era sala, quarto, era tudo, né? E eram quantos irmãos? Eu era três irmãos, como também eu tive três filhas, mas eu tinha a... Eu era mais velha, né? Depois tinha a minha irmã e o meu irmão, que nasceu em 1935, meu irmão. Nós éramos só os três. E os dois já estão lá morando no céu. E a senhora fala que foi uma infância simples, mas foi uma infância feliz. É, mas eu fui feliz, porque eu tinha aquelas coleguinhas, que hoje até eu cito muito nos meus livros, e a filha de uma dessas amiguinhas da infância, ela disse, Dona Osmarina, como eu sou grata, vim encontrar a senhora, que era amiga da minha mãe, e ela falava sempre na senhora. Andávamos na escola junto, brincávamos de boneca junto, fazíamos enterro da boneca, no outro dia nós íamos ressuscitar a boneca, sabe? A Dona Osmarina foi tão boa que a senhora não esquece de nada disso, né? Isso que é fantástico, não é? É, graças a Deus eu tenho uma memória ainda fértil, mas eu acho que é a cerveja. E a senhora depois casou, teve três filhas, e diferente de muitas e muitas mulheres da época, que não trabalhavam fora de casa, e sim, trabalhavam muito dentro de casa, a senhora trabalhou fora. Conta um pouquinho dessa passagem pra gente. Eu casei, e aos 18 anos eu já era mãe, tanto que a minha filha mais velha está com 75 anos. Mas mesmo casada, eu precisava ajudar na despesa, porque não que o marido não ganhasse bem, não, ele ganhava razoavelmente bem, mas ele era boêmia, né? Então eu sempre bordei, sabe? Pra fora. E sempre fiz tricô, e sempre fiz crochê. E depois que eu me divorciei, eu continuei fazendo crochê, costurando, fazendo vestido de noiva, fazendo, sabe, tudo. Eu bordava pra Brasília, pra uma loja em Brasília, bordava, enfim. E fazendo crochê, até esse ano ainda fiz crochê, mas agora a vista não ajuda mais. Pra ajudar na minha despesa, né? E aí depois eu me aposentei, arrumei o serviço, trabalhei, né? Na Modéstia Aparte, eu era uma boa datilógrafa, tanto que eu era datilógrafa de gabinete de secretário. Qual era a secretaria que a senhora trabalhava? Na agricultura trabalhava, né? Ainda era no palácio da secretaria, depois um dos secretários, acho que foi a Tília Fontana, não lembro mais, transferiu lá pra Itacurubi, né? A secretaria passou pra Itacurubi. Era no governo do Pedro Ivo, foi quando eu me aposentei já na secretária. E aí eu morava, sabe, lá no caminho novo da Ana Palhaça. Tinha que vir a pé até a BR, cinco horas da manhã, pra pegar o ônibus que trazia os funcionários, mas ele só passava na BR. E aí eu tinha que vir ali pra chegar na secretaria, sete horas da manhã. Eu tô aqui querendo entender como é que a senhora teve essa vida e comenta as coisas com um sorriso nos lábios e com tanta tranquilidade. Ah, mas vou chamar os males perdidos, porque graças a Deus eu superei todos eles, né? E quando eu me aposentei lá, morando na Pai Ló, eu morava numa casa nos fundos da casa da minha filha, dessa que faleceu. E um dia ela chegou pra... eu fazendo crochê, ela disse, mãe, chove tanto? Eu disse, tá chovendo? Tá, mas não sabia. Aí eu olhei, ah, não quero essa vida pra mim. Aposentada, ficar fazendo crochê. E não vê nem o tempo passar lá fora. Eu saí e vim me inscrever no grupo de idosas do IPESC. Hoje eu acho que não sei se existe ainda. Não sei, que funcionava ali do lado da igreja presbisteriana, ali não. E aí me inscrevi ali. E me inscrevi também no grupo de idosas do SESC. Então, dois dias na semana eu tinha esse compromisso de vir pra cidade e encontrar amigos. E ali eu encontrei amigos da infância, inclusive. A Noemi, que eu falei que era... Mas falando em relembrar, já que a senhora contou que estava se aposentando e não queria parar, eu quero que a senhora fale um pouco da sua relação com a Antonieta de Barros. A Antonieta de Barros eu saí do grupo do curso complementar, eu e essa turma de amigas aí da infância, juntas, e fomos para o Instituto de Educação. Então, na época, tinha que entrar na primeira série do Instituto, mas tinha tantos alunos que eles resolveram fazer um exame pra provar que eles melhores já entravam na segunda série. E nós, por sorte, passamos no tal exame, porque nós tínhamos uma base lá da nossa escola primária, e então fomos todas já matriculadas na segunda fase. Segunda e terceira, aí eu fiquei em latim na terceira série, quando eu fui repetir a terceira série, mas a Antonieta era a nossa professora de português e ela chamava essa nossa turminha de amiguinha, porque nós éramos barulhentas, saímos na hora do recreio, e nós corríamos do Instituto pra ir subir no elevador do Correio, que era o único da cidade. Que é pra andar de elevador. É, pra andar de elevador. E como é que a Antonieta de Barros chamava vocês, então? Ela nos chamava as sempre-vivas. Vocês são as sempre-vivas do Instituto. Às vezes, ela tem aquela escada lá no fundo, você conhece ali o museu da escola? Ela subia ali, todos naquele pátio interno, pra dar. E as sempre-vivas, aí fica inquietinhas. E era o apelido e uma expressão maravilhosa, né? E que levou, assim, quer dizer que é excesso de saúde e vitalidade. Ela era maravilhosa, né? Porque o que eu aprendi, posso dizer que eu aprendi mesmo de português, foi com a Antonieta de Barros. Aquilo ficou gravado, aquela voz, e o meu caderno, ela passava os deveres, era no meu caderno, que eu sentava na frente dela. Esse caderno ficou, junto com alguns documentos, numa mala, que deu meu marido no quartel, e eles extraviaram essa mala, e eu perdi o meu diploma do primário, e esse caderno, com a letra da Antonieta de Barros, que era, né? E a única coisa que eu tinha dela, era o certificado, no dia que eu saí, ela me deu um certificado, e como uma colega minha assumiu uma cadeira numa academia de Antonieta de Barros, eu disse, olha, um documento assinado pela patrona da tua cadeira, e dei, essa moça morreu, e ninguém sabe mais desse documento. O mundo não era digitalizado, como é hoje. O que a senhora acha do mundo de hoje, assim, com tanta tecnologia? Olha, ele é muito fácil, e ao mesmo tempo, para mim, é muito difícil, porque nós não temos, as crianças hoje, já aprendem com a tecnologia, e nós não aprendemos, nós aprendemos com o lápis, que a Antonieta de Barros dizia, o futuro do Brasil está no giz, ela já dizia isso, né? Então, a gente aprendia com o giz e com o lápis, assim, hoje não, vai lá fazer um trabalho, não precisa pensar, vai lá no computador, digita, está pronto, né? É muito, é muito diferente, muito fácil hoje. Antigamente, a gente quebrava a cabeça estudar a noite inteira, né? E a senhora concorda que na vida, tudo tem um lado bom, e um lado um pouco mais difícil, não é mesmo? A gente também. Dona Osmarina, para encerrar o primeiro bloco, eu vou pedir para a senhora declamar algum de seus poemas, caso tenha algum decorado, tem? Ah, tenho, sim. Eu fui uma mulata dengosa, brejeira, nascida na ilha da moça faceira, de laço de fita na trança formosa, mulata bonita e pretenciosa, a cintura tão fina e a saia rodada, a calcinha mostrava quando o vento soprava, mulata feliz que ia à escola por ruas estreitas de sua cidade, de tanta magia e felicidade, mulata sorriso de olhar provocante, de pernas bonita, chamava a atenção do jovem passante, mulata festeira, de bom rebolado, olha, eu dançava o samba, a valsa e o fado, mas o tempo passou, minha gente, e agora? Bom, agora, agora eu sou uma mulata velhinha, de pele enrugada, de pernas cansada, de olhar bem distante, que mata a saudade da moça faceira, com fotos e cartas, pensando besteira, mas sou mulata feliz, que tem uma história de amor e de luta, para ser bem contada em Tardes Fagueira, ao pé da Figueira, sou mulata sem dengue, sem prosa, sem fita, sem trança, sem nada, sou só, mas eu sou feliz, meus amigos, eu já sou bisavó. E seguimos o Mulher em Foco, conversando com a escritora, Osmarina Maria de Souza, falávamos sobre a juventude, aqui em Florianópolis, quando a senhora estudou, que foi aluna da Antonieta de Barros, a senhora foi neta de escravos, casou, separou, teve três filhas, tem seis netos, sete bisnetos, e a senhora tem uma história de vida linda, e depois de aposentada, não quis parar não, ela procurou algumas instituições para estudar mais e aperfeiçoar, e depois de algumas parou no NET, o Núcleo de Estudos da Terceira Idade. A senhora se recorda quando foi para lá? Eu recordo que justamente quando eu entrei no grupo do IPESC, lá eu encontrei a Noemi Flores, e ela me convidou para a formatura dela no NET, eu disse, eu não sabia do NET, ah, não tenho, Osmarina, aí eu fui lá me matricular, e a professora disse, o que você vem pensando em fazer aqui? Eu disse, eu vim, cumpri uma promessa que eu fiz a mim mesmo, que um dia eu sentaria nos bancos da universidade, foi a minha resposta para a professora Cecília, e quem sabe conquistar mais alguns amigos, eu disse, e eu fiz três anos no NET, grandes professores, maravilhosos, e quando eu entrei no NET, eu acho que a porta da boa vida melhorou, não sei se é boa vida, não sei, da felicidade, eu posso dizer, se abriu para mim, porque foi ali que toda a minha vida mudou, eu esqueci se tinha tristeza, se tinha dor, se tinha isso, e ali eu, inclusive, eu fui representando o NET e a Academia de Letras de Biguassu, passei 22 dias nos Açores, falando sobre a cultura açoriana, na Universidade dos Açores, e na Universidade de Setúbal, ensino, então tudo isso, eu fui lá porque eu fiz o NET, foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida, depois que eu me, graças a Deus, me divorciei, foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida, foi se as minhas filhas se sentiram orgulhosas, porque eu não fiquei em casa, não ficou em casa, depois de aposentada procurou o NET. E nós vamos agora chamar uma matéria, entender um pouquinho como funciona o NET aqui na capital de Santa Catarina. Vamos lá? O NET foi o primeiro programa de educação permanente para idosos no âmbito das universidades brasileiras. A instituição, que tem mais de 40 anos de atuação em Florianópolis, participa efetivamente do esforço nacional em prol do envelhecimento sadio. Vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina, o NET oferece 24 turmas de atividades variadas por semestre, além de oito projetos de extensão para qualquer pessoa com 50 anos ou mais. Cerca de 500 idosos circulam por aqui a cada ano. Ele funciona mais ou menos no ritmo da universidade, então tem férias, tem aqueles intervalos, os cursos são semestrais, então a cada semestre precisa fazer a matrícula, refazer às vezes a matrícula, mas, de maneira geral, ele está aberto o ano todo. Muitas pessoas foram formadas aqui, muitos idosos foram formados aqui e depois desenvolveram projetos na comunidade independente da nossa... O que é o desejável, porque a pessoa idosa pode ser um agente de transformação da nossa sociedade. Ele pode atuar na nossa sociedade como um cidadão, não só de direitos, mas também um cidadão de deveres, né? Para podermos construir esse mundo, para que esse mundo seja cada vez melhor para as novas gerações que vêm aí. Realmente, aqui, eles são protagonistas do próprio envelhecer. A Maria Aparecida Pereira frequenta o NET há cerca de 10 anos. Para ela, o NET é muito mais que um lugar de aprendizado. É uma grande família. Morei 30 anos em São Paulo, quando cheguei aqui não tinha amizades, não tinha ninguém, então, no NET que eu consegui essa parte. Eu acho que é isso, né? Aqui deve ter uma cachaçinha que faz com que a gente não saia mais daqui. É muito bom. É muito bom mesmo. E vai renovando, né? A cada dia você faz alguma coisa. Já fiz outros cursos aqui. Isso é muito importante para nós, nessa idade, a gente continuar sempre aprendendo, sempre estar a par do que acontece no mundo, né? A Ana Paula Baltazar explica essa conexão. A maioria chega ao NET, né? Muitas vezes a pessoa está recém-aposentada, ou, enfim, chega numa outra fase de vida, né? Os filhos vão crescendo, o trabalho profissional também vai, às vezes, está se aposentando, né? Então, muitas vezes, eles vêm em busca, né? De uma atividade sócio-educativa, que é de todo esse rol que tem no NET. E muito mais, assim, só do que essa educação não formal, é em busca de amizades, desse convívio social, né? Muitos que chegam aqui acabam depois relatando o que tu disseste, que aqui é a família deles, né? Às vezes, os filhos crescem, vão morar longe, né? E tem mesmo isso. A gente vê que, às vezes, um precisa ser hospitalizado, são os outros que vão, que cuidam, fazem visita. Um cuida e apoia o outro, assim. É um trabalho lindíssimo, né? Uma amizade com as pessoas que estão naquela mesma, mesmo momento biográfico, né? No seu mesmo momento de vida, né? A Universidade Aberta para as Pessoas Idosas tem sede no bairro Trindade, em Florianópolis. E o atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã às cinco da tarde. Maravilha! Então, a senhora passou esses três anos, depois foi voluntária, mas foi no NET que a senhora começou a escrever. Quando a gente fala em escrever, a gente já olha aqui para esses vários livros, né? Sem falar os outros que a senhora fez em parceria com alguns escritores. Tenho, tenho mais cinco em parceria com os escritores. E tenho dois no computador. Pronto. Assim, além de seus livros que estão aqui, assim, alguns, eu estava pesquisando sobre a senhora na internet. Um deles, além do Divagando, era uma vez Eu e a Felicidade, né? O Baú de Crônicas, Fundo da Gaveta. Mas um especial fala da sua mãe, Dona Clarinda. Esse é um livro que eu gostaria, eu queria ter a oportunidade de ler. Que a senhora fala das... da vida dela, né? Das dores, dos prazeres. Não é uma biografia da minha mãe. Eu começo dizendo quem são os pais dela, irmão e tal, a vida que ela levou na roça. E ainda jovem, veio para Florianópolis, que ela é lá de Águas Mornas, veio para trabalhar como cozinheira, porque ela era cozinheira de mão cheia também. E sempre em casas de famílias alemãs, ela falava um pouquinho alemão, não muito, mas ela entendia tudo, não falasse alemão dela em alemão, porque ela entendia tudo. Mas ela, alguma coisa, ela sabia. Então, ela trabalhou sempre, aí, a não ser na época da guerra, que tinha aqui em Florianópolis, quatro militares dos Estados Unidos, né? Aqui morando ali. E ela, então, foi a indicada para ser a cozinheira desses militares americanos. Tanto que, quando eles tiveram que ir embora, eles queriam levar a minha mãe. a minha irmã estava no asilo de órfãos, porque a minha mãe não podia manter sozinha, né? Como empregada doméstica. E o meu irmão no abrigo de menores. Então, eles queriam tirar os dois e nos levar para lá. E a minha mãe, com a sabedoria dela, ela disse, não, muito obrigada, o senhor leve a copeira, porque eu não sei ler, não sei o seu idioma, que ela até deu a sua língua. Chego lá, ninguém me conhece, então, eu não vou. Porque aqui, se eu pedir um pão no vizinho, toda a cidade sabe quem é Dona Maria Clarinda. Mas a senhora passou por o que nós também passamos, que foi as restrições da pandemia. Não tem como não perguntar com uma vida com tanta vitalidade. A senhora acabou escrevendo mais, lendo mais, se descobrindo mais. Qual foi a sensação? É, porque a gente que tem natado esse métier, né? Eu, de começo, a primeira coisa, ainda quando eu estava no NET, eu ajudei a fundar a Associação dos Poetas. Eu e mais duas colegas fundamos a Associação dos Poetas Catarinenses. E essa associação deu origem a diversas academias de letras que eu também ajudei a fundar. Então, eu pertenço a seis academias de letras e ajudei a fundar a Academia Brasileira dos Contadores de Histórias, que eu também pertenço. E isso tudo dá um envolvimento tão grande que a gente esquece que tem pandemia, esquece que passou da hora de comer, de fazer refeição, porque a gente vive no meio de amigos. Vamos escrever isso, vamos escrever aquilo. Hoje o encontro é lá, hoje é lá, hoje você tem que contar a história em tal lugar. Então, a gente se envolve, a minha agenda... Ontem eu fui para... Hoje estou aqui, amanhã eu vou... É feriado, não, depois da manhã eu vou para Barra da Lagoa contar a história. Sabe? dia 15 eu tenho o net, e aí a minha agenda eu tenho que estar todos os dias olhando. Eu não tenho tempo de pensar se eu sofri, se eu tenho dor, quando eu tenho dor eu vou lá tomar um remédio e daqui a pouco já passou. E as minhas filhas dizem, mas isso vai passar, mãe. A senhora é mais forte, mãe, a senhora é mais forte. Ainda hoje eu chorei por causa dessa... quando ela não estava no ar e ela veio, mãe, não chora, daqui a pouco já está no ar. o Tiago vai botar, porque o Tiago é meu neto. Ele estava lá, ele está arrumando, mas eu sou tão infeliz assim, meu Deus, não quero. A senhora só fala da boca para fora, porque esse seu segredo de vitalidade é fantástico, eu não tenho tempo de pensar em coisa ruim. Não tenho tempo. Eu acho que é isso, por mais que a gente fique com raiva, fique com preguiça, fique indignado, mas a vida segue. Eu perco o sono à noite, assim, amanhã, o que eu vou falar lá na entrevista? Eu vou falar isso, amanhã, o que eu vou escrever naquela crônica? A senhora fica assim, masutando, sempre pensando. Eu estava lendo aqui, Academia de São José de Letras, Academia de Esterrense de Letras, Academia de Esterrense de Literatura, Academia de Esterrense de Iguaçu, Academia Brasileira de Contadores de História. Academia de São Pedro de Alcântara. É muita coisa. A Associação dos Cronistas e Coetas e Contadores é fundadora de algumas academias. De todas essas, eu sou fundadora. De todas essas, eu sou fundadora. E sou autora da ata de fundação, de todas essas. Isso, além da ata, além de tudo. Quando a senhora fala assim, eu vou a algum lugar contar alguma história, que história a senhora conta? Eu só conto histórias da história. Eu só conto histórias da Carotinha. A senhora gosta da história de Santa Catarina? Sim, eu gosto da história. Ontem eu contei a história de Florianópolis, de Asbelho e tal, e que foi morte. Aí, no fim da minha história, porque eu escutei na escola, com sete anos de idade, então, aí no fim da história, eu cheguei em casa e disse para minha mãe que eu vou escrever uma carta para o céu. Aí, a minha história que eu conto, eu escrevi uma carta para o céu, dizendo o que aconteceu. Francisco, aquela vila que fundaste, deu bons frutos. Enumerá-los todos, seria impossível. Vamos dizer, alguns, aquele que perpetuou a cena da primeira missa no Brasil, no Atela, nasceu ali naquela ruazinha do lado do Correio. Sabe? Aí, o Luiz Delfino nasceu naquela ruazinha que nós chamamos João Pinto. Sempre tem uma história e com certeza muita gente querendo saber. Agora, eu vou pedir para a senhora, então, deixar um recado ali para os jovens, né? Muitos jovens, muitas vezes, não sabem o que fazer, estão com dificuldade de tomar um rumo. O que a senhora costuma dizer para os jovens, para os seus netos? Eu acho que o jovem, ele vai buscar o caminho na leitura, porque a leitura é que tem todo tipo de leitura. Você pode querer bobagem, historinha, mas você pode querer um livro que lhe indique caminhos. Então, a leitura, Antônio Neto de Barra já dizia, o sucesso está no giz, no lápis e no livro. É só ler, você encontra a resposta para tudo, né? No livro você tem, se quer uma receita, vai no livro, tem. se você quer uma viagem, procura um livro que tenha, o itinerário tem, tudo está no livro. É só os jovens. E esquecer também da boemia, esquecer das tristezas, não alimentar a tristeza. Não deu certo com a namorada, arruma outra. E assim ficou pronto.